Que massa estar aqui com vocês hoje Essa emoção de Simone É a emoção que a gente sente todo dia Podendo fazer o bem Então eu quero agradecer a todos os que estão aqui Agradecer a confiança, Ingrid Agradecer a você, Jade, por terem me apresentado A sua casa, conhecer Maele Conhecer Mateus, conhecer a sua história Agradecer a vocês, Chiquinho Embora ele venha agradecer e pedir de novo Eu pensei que hoje tu ia só agradecer, homem Passar tantas horas com o Simone Brincadeiras à parte Agradecer ao time Darceab, Clarissa, Marcos Agradecer a André, Patrícia A todos vocês que estão aqui Seja dos movimentos sociais Sejam daquelas pessoas que Fizeram a ocupação No momento da pandemia E a falta total de dinheiro Sem decidir, precisaram decidir Se iam comer para dar aluguel Ou decidiram que precisavam sair de suas casas E ocupar um outro espaço Todos que me antecederam Falaram muito Sobre a nossa trajetória Como chegamos até aqui E como vocês chegaram até aqui também Eu vim lá de Caruaru Fui prefeita da minha cidade Conheci Lídia Ela não contou todos os detalhes, não Mas teve uma época que ela ocupou a prefeitura E eu cheguei Quando eu cheguei para trabalhar Aí disse ela assim Ligado no medicamento Será que ela não vem não Que o movimento Sem Teto Ocupou a prefeitura Eu disse Aí é que eu vou Eu vou lá conversar com esse povo E vou dizer que eles não estão sozinhos E hoje Graças a Deus A gente entregou as casas lá Da ocupação de Severino Quirino Que eu conheci em 2010 Foram 400 moradias entregues lá Onde eu visitei casa a casa Barraco a barraco E vi de perto O sofrimento de todo mundo E pra mim Quando a gente se colocou Eu e Priscila Pra disputar o governo de Pernambuco A gente falou Que moradia Ia estar como estratégia Primeira Como prioridade do nosso governo E assim Do mesmo jeito que a gente fez lá em Caruaru O programa Morar Bem Caruaru Onde a gente entregou Mais de 4.500 moradias Onde a gente fez O programa de habitação rural Empregando mais de 400 casas Onde a gente ajudou Movimentos sociais A poder completar o seu sonho Como a gente fez Com a ocupação de Severino Quirino A gente agora Chega em Pernambuco E eu convidei Um time incrível Pra trabalhar com a gente Onde a gente fez 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 Obrigado.